As mais de 100 famílias de pelo menos 6 bairros do Recife ocuparam os 128 apartamentos desse conjunto habitacional em construção no bairro da Joana Bezerra. São pessoas que vivem de aluguel ou de forma improvisada e que agora decidiram pressionar a Prefeitura do Recife por uma moradia digna. Flávia estava com a mãe, os quatro filhos e sobrinhos. Veio porque diz não ter condições de ficar onde estava. Minha realidade é a tristeza que eu estou vivendo. É uma casa bem pequena, é um vão só. Eu vivo com seis pessoas dentro desse quartinho. Preocupa mais as crianças, né? É, eu durmo quase sentada e minha mãe doente. Nas lágrimas de Marinalva, o desespero de uma mulher de 56 anos que ainda não conseguiu um cantinho para viver. Marinha é água fria no quartinho de aluguel. Pago 120. Mas não como nem direito para pagar aluguel. O habitacional está em construção há mais de cinco anos. A obra foi retomada na atual gestão da Prefeitura do Recife. Mas em agosto, parou novamente. Muito do que foi erguido está se destruindo com o tempo e com a falta de cuidado. Vendo o espaço assim, tão degradado, abandonado, cheio de mato e se acabando, essas pessoas que não têm onde morar se revoltam. Agora aqui, você vê aqui, tudo abandonado, ninguém toma conta nem nada. Muita gente na rua, o DEN não está aqui. Não. A gente na rua e aqui, ó. Vê, a gente está feliz aqui. Os manifestantes fecharam os portões do conjunto habitacional para impedir a entrada dos guardas municipais. As equipes da Prefeitura se espalharam ao redor da área. A gente vive em situações precárias, quando não um aluguel que parece um prego dentro do pé. A gente não tem condições de pagar e dói todo dia. E meu imposto, seu imposto, foram depositados aqui aproximadamente 30 milhões. 30 milhões na gestão de um governo de trabalhadores. E até hoje ninguém sabe para onde foi parar esse dinheiro. Representantes da Prefeitura estiveram no local para conversar com as famílias. Eles informaram que este habitacional já está destinado a 128 famílias da comunidade dos Coelhos. Mas essas pessoas que ocuparam os prédios serão cadastradas para que a gestão municipal analise se elas se enquadram no perfil dos que terão direito a alguma moradia popular. A notícia acalmou os manifestantes. A Prefeitura se compromete, vai trazer um termo de compromisso, onde esse cadastro vai garantir a essas famílias um encaminhamento para programas habitacionais da Prefeitura ou e ou auxílio moradia. A gente entende que a luta é feita de etapas. Nós demos um passo e vamos caminhar para seguir em outros passos.